Hoje é dia 11 de junho, ou seja, este ano de 2010, nessa data, 11 de junho, eu inicio a minha contagem regressiva para a minha Romaria de Nosso Senhor do Bom Fim. A Romaria, este ano, se a igreja não mudar em função da pandemia, o dia 15 de agosto, que é o grande dia da Romaria de Nosso Senhor do Bom Fim, ali próximo de Natividade, no povo do Bom Fim, ele é dia 15, é uma sexta-feira. Então, como eu gasto hoje, atualmente, eu gasto quatro dias e meio até Bom Fim, para percorrer esses 243 quilômetros de Palmas até o povoado, até o santuário, eu vou sair este ano no dia 11 de agosto. Então, dia 11 de agosto, daqui a dois meses, portanto, a essa altura aí, 8h30, 9h da manhã, eu estarei já quase chegando em Porto Nacional, porque eu saio de Palmas por volta de 1h30, e 2h da manhã, então, 9h da manhã, eu estou chegando ali a 15 quilômetros de Porto Nacional, naquele retão de Porto Nacional. É uma Romaria que eu faço com muito gosto dos anos. Neste ano, de Porto Nacional até Bom Fim, vai me acompanhar novamente o Manel. O Manel já faz essa Romaria comigo há sete anos. Este ano, será o décimo primeiro ano que eu faço esse percurso de 243 quilômetros, de Palmas até o povoado de Bom Fim. Eu comecei a primeira Romaria minha foi em 2010, em função de uma questão com a minha filha, uma leucemia com a minha filha, e aí eu fiz essa promessa junto com o tio dela, e o tio dela foi a primeira vez, foi na primeira Romaria comigo, na segunda eu já fui como acompanhante. E aí, fizemos essa promessa, e aí, eu cumpro essa promessa todos os anos, ou seja, eu saio daqui de Palmas e eu vou ao povoado de Bom Fim. Essa primeira Romaria, por exemplo, em 2010, eu sofri muito. Eu gastei, nós gastamos quase oito dias, nove dias de Palmas até lá, passamos ali por cangas, aquela estrada de Pindorama, e aí, gastamos dois, três dias no meio do mato. Hoje eu só faço direto de Palmas, só pego a rodovia e vou direto a Bom Fim. Durmo nas cidades, no percurso. Eu durmo em Porto, durmo em Cibanópolis, durmo em Santa Rosa, e durmo na atividade e chego no outro dia cedinho, depois de quatro dias e meio, chego no povoado de Bom Fim. É um percurso que eu faço com gosto, né? Hoje eu já não sinto tanto o peso da caminhada, né? Hoje eu já faço porque me dá prazer, né? Eu, mais um anel, quando chega no meio de janeiro, a gente já fica dizendo que Bom Fim está nos chamando para agosto. Na verdade, então, de fato, a gente fica aí seis meses do ano falando sobre a Romaria que a gente fez, e seis meses falando sobre a Romaria que vai fazer. Muitas pessoas aí, no primeiro semestre, me ligam, querem companhia, uns fez promessa e não tem coragem de pagar, e aí me veem cumprindo essa promessa todos os anos, e eles se animam, mas alguns, quando chegam próximo, eles desligam até o celular, eu não sei porquê. A distância eu faço com muito prazer, são 243 quilômetros, né? Hoje os desgates são menores, né? A gente, eu, mais um anel, que está comigo há sete anos, a gente quase não sente mais, a gente caminha porque gosta de caminhar, e gosta de nosso senhor Bom Fim, e Bom Fim, nós já somos romeiros aí, eu, por exemplo, esse é o décimo primeiro ano que eu faço essa Romaria de Palmas até Bom Fim. Esse ano vai ser do mesmo jeito, nós iremos do mesmo jeito, a caminhada é a mesma, e esperamos consumir a mesma quantidade de dias nesses 243 quilômetros. Portanto, hoje, 11 de junho, eu inicio essa minha contagem regressiva. É quando eu começo, já espiritualmente, adentrar nesse espírito de Romeiro, me fortalecer espiritualmente para essa longa caminhada de 243 quilômetros, que farei pelo décimo primeiro ano consecutivo, no dia 11 de agosto. Ainda não sei, não temos conhecimento ainda, se a Igreja Católica vai fazer alguma alteração por força da pandemia. Ainda não há nenhuma divulgação nesse sentido. Mas nós estamos, a partir de hoje, nos preparando psicologicamente para, no dia 11 de agosto de 2020, entrarmos na nossa décima primeira Romaria de Palmas a Bom Fim. Espero novamente fazer esse ano os 243 quilômetros a pé, em quatro dias e meio. Não é? Bom Fim, desde janeiro, que me chama para essa minha Romaria de todos os anos. Um bom dia para você. 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 Obrigado.